Música Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando que ela delirou E esse sentimento perdente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Acitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um amor Ainda não me chame de modelo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de você Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de você Ainda não me chame de bebê Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um amor Ainda não me chame de modelo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de você Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de você Tá estragando o corpo Comecei a sua palavra Isso não é hora Quer saber o que é Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou real Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão complicado Não tem por que procurar o culpado Vamos concluir Se descumprir e tá tudo a acabar Se descumprir e tá tudo a acabar Mas pensando bem Deixe ela saber Que eu tô vendo com você Se acontecer com a gente Foi porque ela estava aos meus Deixe ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Vem pra casa eu vou voltar Semorazinha Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Eu sei me esquece e some E se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que eu vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá No fundo Sem você ou não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Nega não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Tem mil com quem quiser Eu aposto Ela bateu O direito do meu voto Tô falando mal de você E você nunca soube fazer Tem mil com quem quiser Eu aposto Ela bateu O direito do meu voto Ela não vale o real Mas eu adoro Uma boa sequência Só é feita com um bom DJ DJ Top O DJ Número 1 em Eletro Dance De BH Por favor Não beija outra boca Na minha frente não Respeita e luto Do meu coração Que ainda não te superou É só de imaginar Você Mas me eliminar No seu sofá Você Virar no olho Trau Na hora Eu vou deixar Ter melhor E ter só Se eu me perdo E eu vou destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Se eu me perdo E eu vou destruir Deixa eu me perdo Menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito ao seu filho Digitor Só toca as minhas Respeito ao seu filho Respeito ao seu filho E se eu me perdo Inscreva-se E se eu me perdo E se eu me perdo E eu vou destruir É só de imaginar Você E se eu me perdo E eu vou destruir E eu vou destruir Deixa eu ver o menos do meu coração, te esquecer mais um pouquinho Respeito o que eu vou querendo, e eu vou destruir Deixa eu ver o menos do meu coração, te esquecer mais um pouquinho Respeito o que eu vou querendo Respeito o que eu vou querendo Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar, jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu, se misturar com o seu Não me relaxou, essa vida não me bateu Soca ela pra doer e puxa a boca Que a vida enxergou, não tem Eu e você, meu bem Já sempre eu me escuro Meu rei só dobrar, já tá dor Bate o sol, o seu cheiro O meu quarto tá de brindadeira Já esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita, faz amor comigo A noite inteira Meu rei só dobrar, já tá dor Bate o sol, o seu cheiro O meu quarto tá de brindadeira Já esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita, faz amor comigo A noite inteira Vamos levar todos nessa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxar o barco E a noite inteira Que a vida enxergou, não tem Eu e você, meu bem Já sempre eu me escuro Meu rei só dobrar, já tá dor Bate o sol, o seu cheiro O meu quarto tá de brindadeira O meu quarto tá de brindadeira E esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita, faz amor comigo A noite inteira Eu e você, meu rei só dobrar, já tá dor Bate o sol, o seu cheiro O meu quarto tá de brindadeira Eu e você, 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 meu quarto tá de brindadeira Cê vai virando a página Eu vou virando o litro Você de boca em boca E eu de pico em bico Já beijarei com a lença No meu pígado e no bolso Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Cê vai virando a página Eu vou virando o litro Você de boca em boca E eu de pico em bico Já beijarei com a lença No meu pígado e no bolso Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Tô morando no fundo do poço Tô morando no fundo do poço E você, meu quarto tá de brindadeira E eu e você, meu quarto tá de brindadeira E eu de pico em bico Já beijarei com a lença No meu pígado e no bolso Tô morando no fundo do poço Tô morando no fundo do poço Tô morando no fundo do poço Você te toca em gol, eu caí, eu te digo em bico Já deixarei valer, já no meu fígado e no bolso Se quiser me encontrar, tô morando no fundo do poço Sem você Tô indo lá na loja agora, cancelar o pedido Já não tem mais sentido, depois de tudo que ela me fez A cama, o agarrou, a geladeira que é, acho que eu Precisa me entregar e eu Vou fazer uma alteração Bem-vindo, eu sei que você não é propósito de nada Eu não vou me deixar, não quer juízo, me deixar A cama, o agarrou, a geladeira que é, acho que você não é propósito de nada Eu sei que você não é o quarto de nada Eu não vou me deixar no prejuízo e droga na minha casa Eu sei que você não é o quarto de nada Eu sei que você não é o quarto de nada Eu sei que você não é o quarto de nada Eu sei que você não é o quarto de nada E eu venho Carvalho Ramírez Por você, por você Todo mundo junto E eu venho Carvalho Ramírez Não adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que tá gravado dentro da sua memória Não adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Vai sentir por dentro tão vazia Vai viver a feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas não vou adorar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito E você sempre não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faz com uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas não vou adorar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faz com uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas não vou adorar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Não adianta pagar o número da agenda Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela retorna Fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela retorna Fica me olhando e depois me provoca Fica me olhando e depois me provoca Não adianta pagar o número da agenda Já chegou chegando, vendo o que tem por causa Não adianta pagar ninguém Não é mole não E aí Toda molhadinha, toda molhadinha, me se enxergar, cortando a banquinha Toda gostosa, toda deliciosa, olha com aquela retola, fica me olhando e depois me tomora Toda gostosa, toda deliciosa, olha com aquela retola, fica me olhando e depois me tomora Toda gostosa, toda deliciosa, olha com aquela retola, fica me olhando e depois me tomora Toda gostosa, toda deliciosa, olha com aquela retola, fica me olhando e depois me tomora Toda gostosa, toda deliciosa, olha com aquela retola, fica me olhando e depois me tomora Toda gostosa, toda deliciosa, olha com aquela retola, fica me olhando e depois me tomora Toda gostosa, toda deliciosa, olha com aquela retola, fica me olhando e depois me tomora No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Uma boa sequência só é feita com um bom DJ Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só perda de luz que eu te amo É uma silveira atrás da outra É querida e seu corpo é sua boca Tá bom que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É querida e seu corpo é sua boca Tá bom que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Por um instante é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É querida e seu corpo é sua boca Tá bom que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra B.J.Tor O B.J. Número 1 em Eletrodenas De BH Uma das melhores pra você Por aí que eu acendei por um instante 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 Não vai te sair, não Já sabe, né? E eu ouvi falar Não houve pensamento Tá se movendo por dentro Tá se movendo por dentro Tá amarrada, não apaga sentimento Tá se movendo por dentro Tá se movendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu disse que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade Eu já fiz dois te esquecer Tá se movendo por aí Que eu disse que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade Eu já fiz dois te esquecer E eu já fiz dois te esquecer Sem saudade E eu já fiz dois te esquecer Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida Na minha vida DJ Tô Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido Nas músicas Sufrida Não é que tá ruim É que tá bom Tô até com saudade De sofrer Tô com vontade De passar sufoco E eu já fiz dois te esquecer E eu já fiz dois te esquecer Eu quero um crime de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume A dor que deixa a perna Banda e coração de quadro Eu quero um crime de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume A dor que deixa a perna Banda e coração de quadro A dor como um bazar A dor que deixa a perna A dor que deixa a perna A dor que deixa a perna Eu quero um crime de ciúme Tô até com saudade De sofrer Tô com vontade De passar sufoco A dor que deixa a perna Banda e coração de quadro Eu quero um crime de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume A dor que deixa a perna A dor que deixa a perna Banda e coração de quadro Amor como um bazar Pra você ir embora Pra casa do seu amigo E você não foi E olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira Pra se aparecer Eu fiquei até outras horas E nada de você Você queria o quê? Traia, traia, sim Traia, sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tem seu nome E vai botar no fogo E aí Traia, sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Seu nome E vai botar no fogo Vai ali, vai ali Tô com vontade Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira Pra se aparecer Fiquei até outras horas E nada de você Vai ali, amor Você queria o quê? Traia, traia, sim Traia E o quê? E trairia de novo É sucesso Você queria ser sucesso Então traia seu nome Na boca do fogo Traia Traia, traia, sim Você queria ser sucesso Então traia seu nome E vai botar no fogo E vai botar no fogo Tchau, tchau, tchau E vou botar no fogo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E se tiver desculpa, não fará seu bruxado Pode reservar a prateleira toda Pra um recém-largar, pode se abandonar Toda queixar a cebola E se tiver desculpa, não fará seu bruxado Pode reservar a prateleira toda Pra um recém-largar, pode se abandonar Toda queixar a cebola Hoje é que eu me acabo aqui nessa bagaça DJ de amor, alguém quer que me desce Nossa DJ, que no chão não passa Hoje é que eu me acabo aqui nessa bagaça DJ de amor, alguém quer que me desce Seu cari relaxa, que o lugar não passa E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando, ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um amor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você pode ter escolhido alguém menos complicado Você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um amor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o quê? Se a verdade vai coer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou a negar Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão complicado Não tem por que procurar o culpado Vamos concluir Se descumprir e tá tudo a acabar Mas pensando bem Deixe ela saber Que eu tô vendo com você Se acontecer com a gente Foi porque ela estava aos negros Deixe ela saber Que agora eu vou ficar Se você me assinar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Vem pra casa eu vou voltar Vem pra casa eu vou voltar Aria-jungle 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 Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL